A moça tá rasgando um monte de correspondência, ó, por isso que não chega pra gente, ó. Gente do céu, e ela não tá vendo o que eu tô vendo, ó. Ela olha pra um lado e pro outro e pega as correspondências todinho, ó, e rasga pra não chegar. Meu Deus do céu! Gente, ela tá rasgando tudinho, vocês tão conseguindo ver aí? Nossa, e ela tá nervosa, ela olha pro lado e olha pro outro pra ver se tem alguém olhando pra ela. Ela não tá vendo. Ela não tá vendo.